Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. E hoje, gente, eu vou fazer um macarrão com linguiça para aquele almoço bem rápido, bem fácil e bem gostoso, gente. Então, vem comigo e eu vou mostrar para vocês que delícia, viu, gente? Vocês vão amar, porque é receita top. Então, gente, já estou aqui no meu fogão, já coloquei ali uma água para ferver. Olha só, a água está quase fervendo. Já cortei também a calabresa, gente. E agora eu vou estar colocando aqui, ó, sal na água, viu, gente? Aí, vou colocar aqui e a gente vai fazer o macarrão, que é uma delícia. Então, gente, ó, a água já começou a ferver, viu? Coloquei só sal na água, viu, gente? E aqui eu tenho o macarrão, ó, tem quase meio pacote de macarrão aqui. Vou estar usando esse macarrão aqui. Mas vocês podem estar usando o macarrão que vocês tiverem, tá bom, gente? Vou estar colocando aqui e aí eu vou deixar cozinhando e vou fazendo um tempero, viu? Fritando a linguiça ali. E aí eu vou mostrando para vocês como é que eu vou fazer esse macarrão, porque é maravilhoso, tá bom? E acompanha aí. Pronto, gente, já coloquei aí. E aí a gente vai sempre abaixando ele assim, ó, para ele estar cozinhando, para não embolar. E aí vai mexendo e ele não embola, não. Você espere estar mexendo ele com a colher, com o garfo e aí até ele ficar todo aí dentro da água, tá bom? Então, gente, aqui na minha panela, vou estar colocando aqui banho, gente, ó. Colocar um fiozinho aqui de banho. E vou colocar aqui a minha calabresazinha, né, a linguiça, para fritar. Aí, gente, vou deixar aqui fritar. E aí que o macarrão está aqui cozinhando, ó. E assim, na hora que eu terminar de fritar aqui, aí eu já mostro para vocês, fazendo aqui o molho, né, com essa linguiça. Essa linguiça aqui é aquela linguiça bem fininha, viu, gente? Aquela mista fininha mesmo, que fica bem gostosa o macarrão, tá bom? Mas se vocês quiserem usar aquela grossa também, pode usar sim. Então, gente, ó, já fritou a linguiça. Agora eu vou entrar com meus temperos, lembrando vocês que os temperos são a gosto, tá bom? Agora eu vou ligar o forno aqui de novo. Aqui eu vou começar a toar, gente, ó. Vou colocar aqui três dentes de alho amascadinho, tá bom? Aí vocês aí, colocam aí na casa de vocês o tempero que vocês mais gostar, viu? O alho é maravilhoso, né, gente? Aí eu coloquei aqui o alho, para dar uma fritadinha aqui junto com a calabresa, né? A linguiça. Eu falo linguiça e falo calabresa. Junto aqui eu vou colocar, gente, ó. Pimenta do reino. Tudo a gosto. Vou colocar aqui o tempero, é chimichurro, com um monte de tempero junto, viu, gente? Vou colocar aqui colorau. Vou colocar aqui um pouquinho de tempero pronto. Um pouquinho mesmo, porque eu já coloquei sal lá e esse aqui já tem sal também. E agora aqui vamos só misturar isso aqui. Gente, pensa no cheirinho que está saindo isso aqui, gente. Só pensa aí. Vai ser esse um macarrão simples, viu, gente? Bem simples. Agora aqui eu vou colocar aqui um pouquinho de milho. E também, gente, azeitona, tá bom? Tudo aqui a gosto. Aquele macarrão rápido que salva qualquer almoço, com pressa que você chegar aí. Aqui eu tenho um molho de tomate, viu, gente? Um molho de tomate. Vou colocar todinho o molho. Ah, quero que eu coloque tomate, coloque tomate. Vou colocar ervilha, coloque ervilha. Você pode colocar pimentão. Pode colocar o que você imaginar aí. Você pode colocar. Deixa eu ter aquele macarrão que você come assim, fala. Ai, que saudade. E você volta e faz novamente. Agora aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de água. E vou deixar aqui, refogando aqui por 5 minutinhos, viu, gente? E aí eu já volto colocando o macarrão e finalizando aqui com o temperinho, pra vocês verem que delícia. Então, gente, agora eu já vou colocar aqui o macarrão no molho. Olha só que maravilha, gente. Aqui todo mundo vai comer na casa de vocês e vai pedir pra fazer de novo, viu, gente? Porque aqui em casa, quando eu faço esse macarrão aqui, ó, o polvo aqui dói pra todo mundo, viu? Porque é muito bom. É um macarrão simples, é, mas também é muito gostoso. Agora aqui eu vou estar colocando aqui cebolinha, viu, gente? Aí vocês colocam cebolinha, coentro, vocês podem estar colocando também salsinha, né? É a preferência de vocês. E agora aqui eu vou deixar aqui, passando os temperos aqui, mais 2 minutinhos. E aí eu já volto pra vocês já servindo, tá bom? É só pegar mais os temperinhos, o que gostinho. Aí vocês vão ver. Então, gente, olha só pra vocês verem que coisa mais linda que ficou o nosso macarrão. E também ficou bem gostoso, gente. Esse molho é perfeito, viu? Pode estar fazendo na casa de vocês, que todo mundo vai amar. E essa linguiçazinha aí, gente, é perfeita pra macarrão, viu? Todo mundo gosta. E eu já fiz aqui esse macarrão, o pessoal amou. Então, eu falei assim, vou trazer a receita pro pessoal aí do canal, pra vocês fazerem também. Vou pedir pra que vocês pudessem deixar aí um joinha pra mim. Deixar um comentário. E também, gente, compartilhar e inscrever aí no canal. Pronto, gente. Vamos comer essa delícia aqui comigo. Porque ficou uma delícia mesmo, viu, gente? Peguei um prato aqui. Vamos colocar aqui. Olha só pra vocês verem. Que maravilha, gente. Olha. Só olha aí. Hum, gente do céu. O macarrão tá perfeito, gente. O molho tá assim, ó. Um cheiro. Aí vocês podem colocar manjericão, gente. Vocês podem... Vocês aí podem fazer o que vocês gostarem, tá bom? Aqui eu fiz bem simplesinho. Pra mim tá... Comendo. E olha só. Gente do céu. Pode colocar um queijinho ralado aqui por cima também, tá bom, gente? Eu não vou colocar, porque é bem simples, ó. Gente, tá bom demais, gente, ó. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, ó. Gente do céu. Tá bom demais. Hum. 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 Hum, 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 hum. Espero muito que vocês tenham gostado, viu, gente? Se vocês gostou, comente, compartilhe, deixe o joinha, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o nosso próximo vídeo, se vocês gostarão, 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 se vocês gostar